História de vida, em paz pro seu coração Eu queria, arde-se Maria e dar essa emoção Filho de história de vida, em paz pro seu coração Cuidar dos vestidos e das amizades é prioridade pra esse lugar Como eu vinha, juntos vamos caminhar, juntos vamos caminhar Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês, pessoal? Como é que tá de frio aí? Nossa, aqui em São Paulo tá uma friaca Vou fazer um caldo de mandioca, ó, que coisa deliciosa Aqui eu pus o bacon e a linguiçinha Não pus meio quilo não, que não tem precisão disso É mais pra dar o gosto Aqui, ó, eu já tenho a carne moída, temperadinha, que tava no freezer Tirei pra descongelar E aqui, ó, eu já tenho a mandioca cozida Com o caldo embaixo, ó Eu vou aumentar esse caldo, que tá meio ralinho Mas vou tentar fritar umas mandiocas aqui, que elas tão desmanchando Olha que delícia Antigamente eu fazia esse caldo de mandioca Tinha um pedreiro que trabalhava aqui e ele falava assim Nossa, Alvininha, cada vez que eu tomo o seu caldo de mandioca eu subo bêbado, bêbado, bêbado Ai, eu não entendi porque que ele subia bêbado Alguém sabe explicar isso? Ele tomava aquelas pratadas, porque você sabe, o caldo de mandioca não vai macarrar ou nada, né, pessoal? É só a linguiça, o bacon e a carne moída aqui, ó Que já tá prontinha aqui, ó Eu só vou colocar um pouquinho de água fervida nela pra ir descongelando E já vou misturar no nosso caldo Então praticamente o caldo já tá pronto Não sei se o Miguel vai gostar, se ele já tomou alguma vez na vida Mas eu vou deixar, dar uma boa torradinha aqui no meu bacon e na minha linguiçinha Aí eu vou acrescentar minha carne moída E o caldo da nossa macaxeira, ou seja, mandioca Nosso bacon já está fritinho Eu já vou colocar nossa carne moída, que eu já coloquei pra dar uma descongelada E depois eu vou colocar nossa mandioca e formar o caldo da mandioca É uma sopa, na verdade, mas é só caldo, né? É uma delícia Só caldo e as carninhas, né? Já vou dar uma ferventada aqui na nossa carne moída Com o nosso bacon e a nossa linguiçinha E aqui, ó, coloquei um óleo Eu vou tentar fritar umas mandioca Porque eu adoro mandioca frita, viu? Então eu vou fazer as mandioca e o caldo da mandioca As mandioca tá aqui, ó Aqui, ó Vou tentar ver se eu pego alguma sobrevivente pra fritar Porque elas são tão molinhas que elas desfizeram, né? Ficaram no caldo Estou conseguindo fritar algumas sobreviventes aqui, ó Que ficaram um pouquinho inteiras Nosso molinho já está fervendo aqui, ó E eu já vou colocar o nosso caldo de mandioca Ó, tô batendo aquele pouquinho de mandioca que tinha Dei uma ferventada nela pra ela ficar molinha E já vou engrossar o nosso caldo da mandioca Ó, que show! Que delícia, que esse frio, né? Ah, eu vou lá buscar mais mandioca Muito boa essa mandioca dessa pitenda Uma delícia Olha o nosso creme aqui Só tá faltando sal Olha que delícia Nossa mandioquinha ficando douradinha, ó Só pra matar as bichas, hein? Porque só essa sobreviveu inteira E o nosso caldo já tá aqui, ó Eu falei, ó, por que ele tá vermelhinho? Ah, porque essa carne moída Que eu já tinha reservada no freezer Eu tinha colocado um pouquinho de molho Sempre que eu faço molho eu tiro um pouco, né? Porque de repente você quer fazer um pastéis Alguma coisa Então agora eu vou deixar engrossar o nosso caldo Enquanto isso eu vou tirar a nossa mandioquinha Hum, que delícia! Olha, douradinha, douradinha Já vou tirar ela Enquanto o nosso caldo vai engrossando aqui, ó Olha a nossa mandioquinha aqui, ó Douradinha Já dei uma salgadinha nela Bem pouquinho, né? Foi o que deu pra sobreviver aqui O resto eu fiz o caldo Que na verdade eu comprei pra fazer um caldo de mandioca, né? O pessoal fala a sopa Eu falo um caldo de mandioca Então tá fervendo lá Tá engrossando o nosso caldo E as nossas mandioquinhas douradinhas Olha que delícia! Pra você comer com arroz, feijão Estou fritando uns chiquinitos com queijo aqui Que o Miguel adora Então vamos fritar os chiquinitos E aqui, nossa sopa de macaxeira Olha que delícia! Carne moída Bacon, linguiça Nossa, gente, tá um show! Tá saborosa! Ela já tá até engrossando o caldo, viu? É porque na verdade Era bem pouquinho mesmo Que eu comprei, né? Agora tô deixando o caldo engrossar Essa aqui não vai macarrão não, hein, pessoal? Tem até azeitona aqui, ó Agora que eu tô vendo Tava na carne moída, né? Olha que delícia! Hummm, vejo a hora dela ficar pronta Seria bom se tivesse umas torradinhas Mas eu não tenho nem pão pra torrar A não ser que eu torra Que eu torre pão de forma, né? Ai, que delícia! Eu vou torrar Vou fazer a nossa torradinha Já coloquei no forno Já vou colocar no forno O forno já está quente E já vou mostrar o prato do Miguel A sopa eu vou deixar pra de noite Olha o pratinho do Miguel Hoje eu coloquei pouco Porque ontem eu coloquei muito arroz feijão Com linguiça E ele deixou a maior parte da comida Hoje eu coloquei só o que tinha na geladeira E vocês não sabem Eu tava morrendo de vontade de comer esse feijão preto E eu comi só uma vez O que sobrou eu congelei E no dia seguinte eu fiz a marmita pro Marquinhos levar Que ele adora feijão preto com linguiça, carne, bacon Tomara que ele coma Vamos torcer, pessoal, pra que ele coma Ontem ele deixou uma boa parte da comida Diz que não podia comer É assim, quando ele cisma Olha a nossa sopa grossinha, grossinha, grossinha Já estou fazendo as torradinhas E já vou mostrar ela prontinha pra vocês O Miguel já tá se alimentando E essa sopa é pra mais tarde É fogo, né? Ontem eu levei o prato bem abastecido Voltou metade Hoje, como tinha menos Eu levei o que tinha Olha Dois grãos de arroz Eu não levei o prato não, hein, pessoal Ó, o prato tá sujo Tá vendo? Aqui tá a nossa sopirinha Já vou colocar o nosso caldo de mandioca Falei pra ele se ele queria experimentar Ele falou, não, não, não Já comi a mandioca com custo Ô, meu Deus Já tá aqui, ó Já engrossou Já vou terminar o nosso vídeo Prontinho, pessoal Já vou finalizar o nosso vídeo, ó Aqui já tá a nossa torradinha Ali o nosso queijo ralado Aqui o nosso caldo de mandioca e de macaxeira Eu não deixei ele muito grosso, não Porque poderia deixar mais, né? Apurar mais, não Mas eu quero comer ele com a nossa torradinha Mas se quiser mais grosso É só deixar, pessoal É que eu quis aproveitar a mandioca Pra fritar um pouquinho Ontem à noite Quando eu terminei de cozinhar ela Eu comi duas travessinhas com açúcar Porque ela tava saborosa e desmanchando Então ficou menos pro nosso caldo Mas o importante É vocês verem passo a passo Como é que eu fiz E faz o caldo mais grosso Entenderam? Então eu vou ficando por aqui, pessoal Tchau, um beijo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Até o próximo encontro Ah, tá de repente por aí, né, pessoal? Não se esqueça Na fanpage e no Instagram Eu virinha na cozinha No YouTube Eu virinha, pessoal Tchau Tchau Tchau